Olá pessoal, nessa aula a gente vai dar início à segunda semana de estudo básico de 3D, onde a gente vai estar aprendendo um pouquinho mais sobre animação, animação mais diretamente relacionada a um projeto que a gente poderia estar trabalhando de produção, ou seja, a gente aprendeu um pouquinho sobre as técnicas, sobre os painéis de edição dos keyframes de animação, um pouquinho sobre os princípios de animação nos outros vídeos, e agora a gente vai iniciar como se fosse um projeto mesmo. Como eu quero fazer uma animação, um filme, e eu vou gerar o que eu gero no final, etc. Então a gente vai partir nessa semana para uma parte de produção de animação. Antes de tudo, quando você vai começar a fazer a sua produção de animação, é importante que você tenha em mente o que você quer animar. Então uma coisa que eu sugiro para vocês é sempre refletir bastante, planejar bastante o que você vai fazer na sua animação, tendo bem claro na sua mente o que você vai produzir para você não começar a criar uma animação do nada, e lá no meio do caminho você fala, não era bem isso que eu queria, aí você muda de trabalho para fazer um outro tipo de cena de animação, não tem nada a ver, aí você perde o seu trabalho, perde o seu tempo, é pouco produtivo isso, e o interessante é você sempre trabalhar organizado e planejado. Se você tiver essas duas coisas, você vai estar sempre com uma produtividade boa nas suas animações. Sem muito blá blá blá, o que eu vou mostrar para vocês hoje é que, nesse vídeo, aliás, é como a gente pode criar algumas imagens de storyboard para explicar para a gente o que a gente vai fazer. O que é um storyboard? Primeiro eu vou explicar para vocês o que é storyboard. Seria um conjunto de imagens que a gente faz num papel em 2D, ou então num software de 2D dentro do computador, onde você faz uns desenhos rabiscos, bem básicos, para mostrar um enquadramento de câmera, qual é o movimento que o personagem vai fazer, o objeto vai estar aqui, o outro objeto vai estar ali. Então, no seu layout da sua câmera, como se fosse um papel 2D, você faz ali o desenho de como que vai ser o seu trabalho. Com esses painéis, fica mais fácil de você visualizar o tempo para cada um, idealizando o que seria, por exemplo, o Animatique. Eu não escrevi aqui, mas eu vou escrever. Animatique é o nome que a gente chama desse conjunto de imagens do storyboard, que você coloca elas como se fosse um moviezinho, como um filme, em que você consegue ver o tempo ali daquelas imagens uma passando para a outra. Eu vou mostrar nessa aula introdutória dessa semana, como criar esse tipo de material, que vai facilitar a gente na hora de fazer a nossa animação, e tudo dar certo. Então, inicialmente o que eu falo para vocês é, toda vez que vocês forem fazer alguma animação, planeja-se, organize-se, e assista bastante referências. Ou seja, vai no Google, procure nos vídeos do YouTube, por exemplo, existem vários filmes já prontos, cenas que vocês podem usar como referência de tempo, de enquadramentos, etc. Então, por exemplo, no nosso projeto, como a gente vai estar trabalhando com uma cena de animação de um peixinho, a gente poderia ir no Google procurar alguns filmes feitos de peixinho em 3D, por exemplo, tem um filme muito famoso da Pixar, que se chama Procurando Nemo. Esse filme é um filme de referência, se você quiser fazer uma animação bem elaborada do seu peixinho, etc. Esse filme de referência precisa ser visto para a gente entender quais são os movimentos de tudo isso. Então, depois que você assistiu as referências, já está planejando na sua cabeça quais são as cenas que você vai fazer, você vai partir para um software 2D, igual a gente vai fazer aqui. Vou utilizar, por exemplo, o Gimp, que é um software 2D. Eu já comecei a rabiscar nele, você pode vir aqui, pegar esses painelzinhos aqui, o pincel e rabiscar o que você quiser, fazendo cada um em um layer aqui. Eu não vou mostrar como o Gimp funciona, mas vocês devem ter uma ideia. Então, inicialmente eu desenhei aqui o nosso cenário, que é o fundo do mar, que a gente teria umas pedrinhas. Está bem tosco mesmo, viu, gente? Mas storyboard tem que ser assim. É uma coisa rápida, que você faz em poucos minutos e está tudo pronto. Tem uma âncora e uma caixa de madeira aqui, ok? Aí eu imaginei, olha, eu vou espalhar nesse cenário aquele asset que a gente tem, que é aquele rig da alga. Então, eu vou espalhar ele por esses lugares e assim a gente vai ter uma disposição melhor do nosso layout dos objetos. Aí eu vou também puxar nessa cena o meu peixinho e o peixinho eu vou fazer uma animação dele. A animação dele que eu fui fazendo em cada layer aqui para frente, eu vou querer ele vir lá de longe e ele vem para cá, passa mais pertinho da câmera e depois vai para lá, para longe de novo, na montanha, saindo pelo lado da direita, ok? Montanha no fundo do mar. Essa foi boa, hein? Então, a gente pode ver aqui na nossa animação ele vai ter uma trajetória mais ou menos assim, tá? Só para dar uma ideia para a gente. E no nosso desenho 2D, a gente também poderia criar um enquadramento de câmera, por exemplo. Eles usam muito isso no storyboard. Nesse layer aqui, por exemplo, eu criei como fosse um quadradinho para dizer a câmera vai estar focada nessa região inicialmente do quadro, né? E ela vai expandir e indo um pouco para a direita. Então, ela expande vindo para esse enquadramento total aqui de fora e indo um pouco para a direita. Então, ela faz um zoom out, ou seja, um afastamento indo para a direita, ok? Então, esse é um planejamento que a gente faz da nossa cena animada. Agora, a partir desse planejamento, eu poderia fazer, por exemplo, salvando aqui igual eu fiz, tem poucos minutos eu fiz. Por exemplo, tem o background, tem as plantinhas, tem o primeiro frame da minha animação. Aí, depois, o peixinho vai para esse outro frame. Aí, o peixinho vai para esse outro frame. Então, cada uma dessas imagens, eu salvei ela como um export. Imagem PNJ mesmo, ou JPG, o nome que vocês quiserem. Então, eu salvei essa sequência de imagens aqui para dar uma noção para a gente na hora que a gente for ver. Por exemplo, eu salvei no HD. Eu já vou pegar aqui onde ela está. Vamos achar, só um minutinho, a gente já encontra. Eu acho que eu salvei ela aqui no Images, ok? Aqui, eu fiz uma partinha Storyboard. Abrindo essa partinha Storyboard, eu salvei aqui, USB de Storyboard, Shot A, que é o primeiro take, digamos assim, a primeira sequência, peixinho 00. Então, esse é o frame 00. Se a gente for ver todos eles, são o que eu salvei, 0 a 4. Se a gente for ver um preview deles, por exemplo, vai dar para entender melhor o que eu estou explicando. Essa aqui seria o primeiro quadro. Aí, depois, eu estou passando aqui com a setinha do mouse para a direita. Passo o segundo quadro, terceiro quadro, terceiro quadro, etc. Então, imagina que essa é a nossa animação. Ela é muito simples mesmo, mas é só para dar essa ideia para vocês que a gente consegue fazer esse tipo de idealização vendo cada quadro. Isso se chama Storyboard, ok? A partir do Storyboard, a gente poderia pegar, por exemplo, todas essas imagens. Vamos fazer um teste. Vamos, por exemplo, precisa abrir um software de edição de vídeo, edição de imagens. Por exemplo, a gente pode usar um do Windows, que se chama Movie Maker, eu acho. Isso, Movie Maker aqui, tá? O Movie Maker, ele é um software bem simples, mas que ele ajuda a gente, às vezes, a criar alguns animatics, que é o que eu vou criar agora. O Animatic é como se fosse um filmezinho do nosso Storyboard passando mais ou menos com o tempo. Então, ele é bem simples, dá para a gente usar. Simplesmente, eu vou clicar aqui para importar imagens ou venho aqui nesse menu, adiciono vídeos e fotos. Ele vai abrir para a gente aqui em procurar os nossos vídeos. Eu vou lá na nossa pastinha da Confor. Confor, para quem não sabe, é o nosso estúdio de animação mais querido de todos os tempos. Tem aqui Storyboard. Aí você abre essas imagens aqui lá no nosso Movie Maker. Se você der Plane nele agora, por exemplo, olha, ele vai demorar um tempão para passar esse daqui e ele vai demorar muitos segundos para depois mudar para o segundo quadro e depois mudar para o terceiro quadro. Para evitar esse tipo de coisa, a gente pode vir aqui numa opção aqui do Edit, aqui tem um Home, onde a gente começa. Aí tem a opção aqui de Edit ou então dou dois cliques nele aqui, ele já vai para lá mesmo. E ele mostra para a gente aqui a duração. Se você quiser só escrever aqui, por exemplo, um segundo, então ele vai passar para o próximo frame em um segundo. Como quer ver, olha, vai passar mais rápido aquele ali, está vendo? E se eu quiser aqui, nesse aqui, eu gostei desse time para ele. De, digamos, três segundos. Aí eu venho aqui, eu posso setar também, que é o Endpoint. Endpoint, ele fala, olha, esse cara ficou com dois segundos e dez. Ótimo, beleza. Aí esse daqui ficou em quantos segundos? Vamos pôr três segundos para ele, etc. Não vou ensinar muito isso aqui, mas é bom da gente saber que a gente consegue fazer um rápido animatic com esse tipo de software simples, mas que funciona super bem. Então, olha, se a gente der um Play, ele vai passar de um para o outro, vai gerar para a gente a imagem com o tempo que a gente quer, um tempo mais legalzinho para a gente fazer a nossa animação. Finalizando tudo isso daqui, eu acho que você pode colocar, por exemplo, Home, aqui no final tem Save Movie. Aí você pode escolher aqui, por exemplo, eu sempre escolho For Computer, ele, quer dizer, para o computador, aí ele mostra aqui onde a gente quer salvar esse arquivo. Eu vou salvar o animatic na mesma pastinha de onde a gente tem lá nossas imagens do storyboard. Eu acho que fica fácil da gente encontrar, ok? Aqui, por exemplo, Images, Storyboard. Aí eu vou salvar aqui o nosso animatic. Então, esse daqui é o animatic. Digamos que esse é o shot a peixinho. Então, Save. Ele o que vai fazer é gerar isso daí como um vídeo. Isso ajuda a gente a, quando abrir esse vídeo, ele... Eu vou dar um Play nele aqui, tá? Ele gera para a gente um MP4. MP4 a gente pode dar Play nele facilmente no QuickTime, tá? É um Player que vocês podem baixar também. É gratuito. E o QuickTime, ele vai abrir para a gente aqui, ó, o nosso animatic que a gente fez. Se a gente der Play nele... Eba! A gente tem aí agora um animatic para a gente ver qual que é o tempo que a gente tem para criar essa animação. Então, essa aula foi bem essa introdução mesmo sobre o que é... Como a gente começa a pensar numa animação, ou seja, a gente começa planejando, organizando, vai no software 2D, cria lá tudo que você quiser sobre, como diz, as imagens que você quer gerar, né? Como se fosse um layoutzinho de onde estão cada coisa. Aí depois você exporta isso, vai virar uma sequência de imagens que você vai ver isso. Isso se chama Storyboard. E recapitulando, o animatic é uma animaçãozinha que a gente faz dos tempos desse Storyboard para que a gente consiga montar a nossa cena. No caso, essa cena aqui é super simples, mas a gente poderia ter outros enquadramentos, outros objetos, outros personagens. Mira aqui, mira ali, a câmera, etc. Muda. E aí o animatic dá para a gente sentir o tempo do filme. E se a gente também tivesse um áudio já pronto, a gente poderia colocar a fala ou a música para ver no próprio animatic. Para isso servir de referência na hora de a gente setar o nosso Maya, para seguir o tempo que a gente definiu na hora da criação da nossa plataforma. pré-produção da nossa animação, que é o que a gente faz até o setor de animação. No próximo vídeo a gente já começa a fazer a nossa preparação no Maya, desse nosso shot de animatic, do shot 1 do peixinho. Isso aí. Valeu.